Em novembro, no segundo tempo da Revolução do Egito, quando milhares de pessoas se reuniram na Praça Tahrir e arredores para enfrentar dessa vez os militares que não queriam deixar o poder e também a polícia, um grupo chamou a atenção. Era a torcida do time Al-Arkli, o maior time de futebol do Egito, que estava participando das manifestações contra os militares. Eu comecei a filmar a torcida que estava ali cantando os seus cânticos habituais do estádio e eles pediram para eu parar. Depois, mais tarde, eu os vi junto com a torcida do Elzamalek, que é o time rival de futebol do Al-Arkli, no Cairo. Essas duas torcidas, pela primeira vez, estavam juntas fazendo uma manifestação e uma espécie de celebração pela Revolução no Egito. Isso comoveu os manifestantes na Praça Tahrir. Foi essa torcida que foi massacrada na noite de quarta-feira no estádio em Port Said. O Al-Arkli perdeu o jogo para o Al-Mazri, que, aliás, significa Egito em árabe. Al-Mazri é o nome do país, Egito. O Al-Mazri nunca é páreo para o Al-Arkli, sempre perde dele. Mas, na noite de quarta-feira, por algum motivo, o Al-Mazri ganhou de 3 a 1 essa partida. Mesmo assim, dezenas de homens que tinham entrado armados no estádio, a polícia não impediu que eles entrassem com facas e até com armas de fogo, invadiram o gramado e mataram 74 membros da torcida do Al-Arkli e também ameaçaram jogadores do time. No Egito, assim como em muitos países árabes, os recados são dados de forma muito explícita pelos governos e o terrorismo de Estado ainda faz parte da cultura política. A polícia tem as suas impressões digitais nesse atentado, nesse massacre do estádio de Porto Said. O Exército não tem interesse em deixar o poder. No dia 25 de janeiro, primeiro aniversário do início da Revolução do Egito, o Marechal Mohamed Hussein Tantawi, que é o chefe da Junta Militar do Egito, anunciou que haverá eleição presidencial em junho e que os militares, nas palavras dele, vão voltar a proteger a terra, o céu e o ar do Egito. Mas é provável que o establishment de segurança do Egito não vai querer deixar o poder assim tão fácil. Afinal, os militares estão no poder desde 1952.